Nós entendemos que nós trabalhamos juntos sempre, porque eu tenho um respeito muito grande por tudo que ele faz. Nas últimas duas edições eu escutei com ele a coroa, então foi até um jogo bem diferente para nós dois, mas acho que a gente leva uma tranquilidade, principalmente por causa do respeito que a gente tem pelo outro. Agora, Manuel, vocês se conhecem tanto que já conhecem também as qualidades, os pontos fracos de cada um. Como é que faz na hora do jogo? Poxa, esse aqui é o grande segredo do Rei da Praia, saber aproveitar os momentos positivos e tentar diminuir os nossos erros. E pelo fato de a gente se conhecer muito, isso facilita que um ou outro leve vantagem. Mas acho que esse é o grande segredo, é você mudar alguma coisa, fazer um jogo diferente para cada partida. Manuel, essa é a sua experiência, acredito que seja que tronte mais nessa hora que você joga contra atletas muito mais jovens nesse torneio. Olha, o Rei da Praia não é um campeonato que eu posso dizer que a experiência faz muita diferença. Eu acho que faz muito mais a diferença a vontade de se adaptar rápido. Eu acho que o atleta que souber adaptar rápido com aquele jogador que está do lado, tirar o melhor daquela parceria, é o vencedor. Porque o eu, com toda a experiência que eu tenho, não quer dizer que eu vou ser vencedor. E também o Evandro, com a pouca experiência que ele tem, não quer dizer que ele vai perder. Então, essas são também outras magias que o Bruno de Praia tem nesse específico para o torneio, que é o Rei da Praia. Comenta a sua opinião sobre a chave, o que a gente tem que achar. São dois bloqueadores e dois atacantes. Comenta a sua voz, o Bruno. Essa é uma novidade para esse ano da Praia, ter dois bloqueadores e dois defensores em cada chave. Do lado vai ser interessante, porque dá um equilíbrio mais nas funções, mas também vai ter um jogo que vai ser mais difícil, que são dois bloqueadores contra dois defensores. Esse jogo vai ser difícil e, geralmente, é a primeira partida, que é a partida mais importante do campeonato, onde já decide a pontuação. Então, é mais uma novidade, é uma dificuldade até para quem é os defensores. Acho que nessa nova mudança, os bloqueadores levam um pouquinho de vantagem. Você vai jogar com o Ricardo, que é o segundo jogo do grupo. Qual é a sensação de voltar à rede, até provavelmente, por um set, um antigo parceiro? Ah, é muito boa. Eu gosto muito de jogar ao lado dele, realmente foi um dos meus grandes parceiros. E assim, as minhas maiores conquistas foram para o Ricardo. Então, nada melhor do que aproveitar essa intimidade que nós tivemos durante muitos anos para os dois se darem bem. Porque o segundo jogo ainda não define quem vai ser o representante na final. Mas isso ajuda os dois a terem mais chances para o próximo jogo. Obrigada.